O Espírito Santo de Deus Deus provê o fogo E eu o sacrifício Deus provê o Espírito E eu me entrego por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Provê o fogo E eu o sacrifício Deus provê o Espírito E eu me entrego por inteiro Enche-me, Deus 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 Enche-me, Senhor Enche-me, Deus Ache-me 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 E feel-me 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 Enche-me Até transportar Derramar Senhor Derrama sobre nós A Tua graça, Senhor Até transportar Espírito Santo de Deus Que eu diminua e Tua glória cresça Este lugar é Teu, Senhor É um transpirador no céu Este lugar é Teu Ache-me, Deus Ache-me 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 Amém.